I do what I want, you do what you can, I just want this money, I don't want your mans, fuck hair ties, I want urban bands, I'm having big dreams and I got big plans, keep it a honey, keep it a band, only real niggas gon' know what I'm saying, fuck what you do Yeah, rapaziada, começando mais um vídeo juntamente com vocês, que bom, galera, já estamos começando no modo frenético aqui, rapaziada, já vamos começar mais um dia aqui no canal, galera, lembrando, eu vou tentar trazer o máximo de vídeo de carro, som automotivo pro canal, mas também vou trazer um zeliblong aqui, tudo na minha vida e tudo certinho, que eu sei que vocês curtem, galera, então, já vamos nessa, mano, é o seguinte, galera, já estou partindo pro dentista novamente, porque todo vídeo, vocês, eu estou indo dentista, né, para ver se arruma pecinha, arruma algumas coisas, que ontem não deu pra mim ir, eu só bora, galera, É, olha o zoom ali, né, galera, tá doido, rapaziada, só bora, mano, é o seguinte, galera, já vai deixando o seu like aí, você se inscreve aí no canal se você não foi feito, deixa esse vídeo pra ver se o barulho diminui, né, e eu vou levar esse carro no mecânico também, mais de tarde, pra ver se a gente consegue arrumar essa questão do câmbio, essa questão também da pacheta de freio, né, que eu falei pra vocês, o freio desse carro tá bem ruim, então, né, meio perigoso, né. Ontem a gente viajou nesse carro, e foi bem foda, rapaziada, porque a chave certa desse carro, aqui, só tá funcionando, como eu falei pra vocês, né, então, eles só tá andando na luz baixa, imaginando na pista, na luz baixa, a gente teve que dar o nosso jeito, a gente deu o nosso jeito, né, e conseguimos chegar, aí a gente vai ter que arrumar isso, né, o mais possível, né, porque esse carro ultimamente tá viajando bastante, rapaziada, só vamos, né, galera, pro dentista e arrumar nossos dentes. Olha, já vai deixando seu like aí, logo no início do vídeo, se inscreve no canal, se você não for inscrito, tô curtindo bastante o apoio que vocês estão me dando, vocês estão me ajudando muito, e cada dia mais me motiva a gravar mais vídeos, beleza, galera? Então, mano, eu só tenho a agradecer a vocês, e nada mais, viu? Primeiramente, adeus, e, segundamente, vocês, galera. Ela tá aberta, ó, zona, ó, zona, ó, zona, ó. Passaram o nome. Vocês não olham pra ver, não, mano. Olha o nome, Olha essa moça, galera, que massa, velho, é tão devagarzinho. Caralho, essa moça, é bem rapido. Bora dar a sede aqui, a gente já vai virar ali. Bora pro dentista, galera, encontro vocês lá. Fone 629-9186-3042 Nixon, o canal do som automotivo. Bom, chegamos aqui no dentista, né, rapaziada, hein? Eu tenho que andar um pouquinho de apê, vamos fechar os carros aqui, é pra roubar, né, rapaziada? O gol, né? Então, vamos lá, né, véi? É o seguinte, galera, deixa eu arrumar os dentes aqui. Infelizmente, não dá pra gravar lá dentro, né? Mas quando eu sair, volto com vocês, beleza, rapaziada? Então, salvamos. Bom, rapaziada, consegui sair aqui do dentista. Meus dentes ficaram, ó, top. Demorou 5 minutos. Meus dentes ficaram lindos, não é mesmo? Bom, galera, como eu havia falado pra vocês, o adesivo não vai dar pra ficar pronto hoje. Eu tava conversando com um cara. Pra quem não sabe, eu acho que eu vou gravar amanhã também. Vou colar o adesivo aqui, ó. Vou fazer os adesivos aqui do canal também, galera, pra quem quiser comprar, né? Mas sim, não, quem comprar? Vai ser top, hein, galera? Vou fazer o adesivo aqui. Mas até me divulgar, eu achei... Eu fiz uma arte lá, pra ficar bem top, galera. Eu vou lá pra colar com vocês, porque eu acho que é amanhã, provavelmente. Eu vou ver se eu gravo um Monza hoje, galera. Vamos ver se dá pro tempo daí lá, né? Agora eu tô partindo lá pra casa. Vou ver se meu pai vai precisar de alguma coisa. Provavelmente eu vou ter que buscar ele em algum lugar. E depois eu vou levar o carro lá no mecânico, pra gente conseguir consertar isso. Beleza, galera? Então, só bora, acompanha aí o dia comigo. Então, vamo, galera? É, galera. Cheguei aqui em casa, quer dizer, cheguei na porta de casa. Não vi meu pai aqui. Já liguei pra ele e ele falou que precisa buscar ele lá na minha tia, rapaz. Então, só bora comigo, velho. Não vai ter que sair de novo, velho. É o dia inteiro saindo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Não tá tendo tempo de gravar muito conteúdo pra vocês, beleza? Mas espero que vocês gostam desse vídeo. Calma, mano. Estrala o like aí, velho, que vai me ajudar bastante, galera. Me fala aí o formato de vídeo que vocês curtem e etc. Beleza, galera? Então, só vamo, é nóis. Sob, drop the beat. Então, só vamo, é nóis. Tá ligado meu vulgo, mas na boca dela meu apelido é... Bom, rapaziada, acabei de buscar meu pai, velho. Problema que ele é enrolado. Tá lá com o pessoal lá, ó. Então, rapaziada, eu tô indo embora pra casa agora. Foi do bom negócio lá em casa, tudo direitinho. E qualquer coisa eu volto com vocês, beleza? Rapaziada, eu acho que esse vídeo vai sair primeiro que o do meu fã que tá chovendo e eu ia gravar hoje ainda. Então, só bora pra casa, rapaziada. Tamo junto! É, rapaziada, eu vim entregar um negócio pro meu tio. Olha a situação, mano. Rapaz, eu acho que eu vou comer a cidade inteira, velho. Você tá louco, rapaziada. Caiu de repente. Você tá doido, olha isso. Tá lagado. Vocês não tão vendo a visão que eu tô vendo, velho. Tá doido, rapaziada. Tá doido. Vamos embora agora, tentando ir embora com segurança, né? Mais tranquilinho e tal. E, rapaz do céu, tem que tá feio. Tá caindo muito, olha aqui, ó. Tá doido, rapaziada. Tá doido, ó. Tá doido, ó.